Tá tudo bem, Silvestre. Graças a Deus, foi só um fogo. Agora você pede, por favor, pro Gustavo vir buscar a gente? É, a cabana fica pertinho do internato, numa estradinha que ele me ensinou a usar. Paralela principal, bem num desvio. Tem um... já tá tendo... Titia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho